Começando mais um vídeo aqui no canal, nós estamos muito próximos de enviar nossa van por container para a Argentina, depois subir para o Brasil. Hoje nós estamos aqui, dormimos aqui no Walmart e estamos na preparação para arrumar tudo dentro do motorhome. E eu vou até Miami sozinho, a Mayara vai ficar aqui com o Leo e com a Fabi e depois nós nos encontramos quando tudo estiver certo. Então, torçam para o Minho e acompanhem esse vídeo. Estamos quase prontos. Olha, é o quarto dia e o quarto cafezinho que a Fabi abre a porta e... Nossa, obrigado, tá? A gente não tem café. Eu só funciono no café, então compartilho. A gente só tem café descafeinado, eu não posso compartilhar um café meio estranho. Eu não preciso de descafeinado aqui agora, que é o quilute. Tá uma bagunçona, a gente já... Obrigado, tá, Fabi? Nós já arrumamos duas malas, tem essa daqui e essa também, já pesei. Ainda temos dois quilos, contando as duas malas, que dá para colocar coisas. Na real, eu acho que a gente precisaria de mais uma mala grande de 23 quilos. Só que a gente combinou que a gente vai fazer caber em duas. O que não der, a gente que lute, vai ficar um mês sem. Até porque é só um mês até o motorhome chegar, né? Por favor, né? Por favor, é só um mês, galera. Só um mês. Não dá para levar 5 mil malas, porque só vamos passar um mês, cara. A gente coloca... É a gente metida, tá? Ai, bagunça, bagunça. A real que essa mala mole de 23 quilos azul, foram todas minhas roupas e sapatos. Então eu sei que tudo que eu tenho cabe numa mala de 23 quilos. Mas aí a outra mala, são todas as roupas e sapatos do Diego, com todas as outras coisas da casa, brinquedo do Pietro, coberta do Pietro. Ou seja, o Diego tem... Todas as roupas do Diego deve caber numa mala de mão de 10 quilos. Sim, é normal, né? O pai sempre acaba se lascando um pouquinho. Fica só para o cachorro e para o filho. Mas tá bom, tá tudo certo, né, Guguinha? Nós vamos chegar no Brasil. O importante é chegar em segurança, né, cara? Agora começou a parte meio chatinha, que é tirar todo esse deck, para a gente conseguir colocar a van dentro do container. Como vocês viram lá da Colômbria para o Panamá, eu tive que esvaziar todos os pneus e também tirar o deck para a gente conseguir passar pelo container. A porta do container tem 2,64 metros de altura, mas dentro dele tem 2,90. O importante é a gente passar pela porta. Para isso, a gente tem que retirar tudo isso daqui. É uma função tirar e colocar, mas nós vamos economizar um pouco mais, né, do que enviar a vanossa por navio e também ajudar quem precisa. Vamos começar aqui agora os trabalhos. Amanhã está dando de mamar para o Pietro e tirar isso daqui, porque ainda tenho 600 quilômetros até Miami e eu pretendo fazer isso hoje para ficar bem tranquilo e amanhã de manhãzinha a gente resolver toda essa questão que é burocrática. Vamos lá! O Diego segue lá em cima no deck, está desmontando o nosso deck, fazendo uma barulhinha aqui embaixo. Não sei como o bebê dormiu. Está capotado, mesmo com o papai dele causando ali em cima e eu falando aqui também e arrumando as coisas. Então estou terminando agora de esvaziar a geladeira. Já mandei um frango para lá, a Fábio vai preparar o almoço para a gente vou lavar a louça aqui ainda, arrumar as coisas, tenho que limpar, porque hoje o Diego já vai com o motorhome, eu tenho que tentar também adiantar as coisas para ele, não deixar tão bagunçado aqui assim. E eu não me atentei em um detalhe, na hora de colocar tudo na mala, eu esqueci de deixar frascos grandes nas malas que vão ser despachadas e deixar só frasco pequeno, porque a gente não pode ir no avião com frasquinhos com mais de 100ml. Então ainda vou ter que pegar essas malas e realocar tudo. Tem muito vidro grande que ficou aqui nas mochilas, que eu não vou poder passar no aeroporto, ali no raio-x eles não vão deixar. Então tem coisa do Pietro, que eu vou ter que colocar em embalagenzinhas menores. Enfim, eu vou ter que pensar em tudo isso e não pode vacilar em nenhum detalhe desses, que é importante. Imagina, chega na hora, eles jogam no lixo sem dó. Quando chegam no aeroporto com um frasco muito grande, eles não querem saber. Ele vai para o lixo, já perdi até a garrafa de água, porque ela não deixou nem eu esvaziar a garrafa de água. Era uma garrafa de água que eu gostava muito, ela só jogou no lixo. Então você pode viajar com garrafinhas de água, mas com ela vazia. Depois que faça o raio-x, você vai lá e enche no bebedouro do aeroporto. Pronto. Depois de um sacrifício pequeno, não foi tão grande, tirei todo o deck e agora a gente está pronto para colocar a nossa van dentro do container. Se tudo der certo, né? O único problema agora... A gente vai ter que colocar todas as suas madeiras dentro do motorhome, e toda a van do Léo dentro do nosso motorhome. É, o carro dentro do outro. Não todas, né? Uma delas só. Duas pelo menos. A gente vai levar, a gente vai levar para vocês. Então, a gente vai precisar de levar cabelo. Sim. Vocês saberão daqui a pouquinho como vai ficar esse motorhome aqui. Aqui embaixo, essa é a situação. Um monte de madeira que a gente vai colocar dentro da nossa van. Malas e malas, coisas de equipamento do Léo. A Fábio está salvando porque está fazendo um almocinho esperto para a gente. Uma mistura de tudo que está sobrando dentro do motorhome. Fábio, faça você mesmo a sua publi aqui no nosso canal, por favor, para a galera que tem vontade e desejo de ter uma receita nômade dentro de casa. Quem gosta de cozinhar ou quem quer aprender a gostar de cozinhar, ter uma relação diferente com a comida, eu lancei um livro de receitas chamado Receitas Práticas de uma Cozinha Nômade. São receitas simples, mas é um livro cheio de informação, cheio de dicas, realmente para mudar o relacionamento com a cozinha. E principalmente para quem não tem muitos utensílios, muitos recursos, muito espaço, tem muitas ideias boas por lá. Então, o Diego vai deixar aqui na descrição o link. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês, pessoal. E você pode usar o cupom de desconto Sunset. Ah, que legal. muito obrigado, Fábio. É isso aí, pessoal. A gente já comprou, nós já testamos, inclusive esses dois dias que nós estamos juntos aqui, eu fiz um almocinho para eles aqui, não foi muita coisa, mas hoje a Fábio está no comando e quando a Fábio está no comando, sai coisa boa. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quem é você no meio do caos? Mayara que está aqui e não consegue nem pensar em nada, abarrotada de coisa, de bagunça para arrumar. Ou dona Fábio, que no meio do caos ainda me prepara um banquete desse com as coisas todas encaixotadas. Não sei como ela fez isso, mas ainda me saiu um banquete desse para a gente almoçar. Se não fosse ela, a gente ia comer miojo. Eu também. É mesmo. Eu quero muito que vocês fiquem até o final desse vídeo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos realmente se a gente vai conseguir colocar tudo que está em uma van de 7 metros quadrados em uma van de 5 metros quadrados. Então, fiquem até o final desse vídeo e vocês saberão. Outra coisa para se desenrolar no decorrer desse vídeo é a documentação do Google. Acabei de ligar na veterinária. Era para ter saído já ontem, até antes de ontem, o documento. Não saiu ainda. A gente está dependendo disso para poder comprar as passagens aéreas. A gente precisa fazer a documentação dele 10 dias antes de viajar. Hoje já estão com 5 dias que a gente fez a documentação e eles ainda não deram resposta. Está bem apertado, está bem curtos o prazo. Eu liguei para eles, informando isso. Eles falaram que ficaram de verificar, e me retornaram agora pedindo uma foto da carteirinha que estava faltando de vacina. Mandei a foto. Agora é aguardar e torcer para essa resposta sair ainda hoje. Mas enquanto a gente não tem a resposta da carteirinha de vacina do Google, bora comer, bora ajeitar as coisas e adiantar o máximo de coisas que a gente pode. Música Música A gente acabou de pensar num negócio aqui, é um momento muito especial. É a última refeição que a gente faz no Motorhome e no Projeto Alasca, então vocês ainda vão pegar, vamos fazer um... A gente ainda não sabe, né? Quem sabe se vai rolar ou não, mas a gente não vai conseguir usar o Motorhome, né? É, não vai ter gás, não vai ter nada. Ah, é verdade, acho que é a última, então... Nossa, talvez ainda não tenha, mas estamos juntos, o moleque é o Fabio, na última deles. Que legal. Então é importante contar a primeira, que também faz especial, né? Música 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 Esse é o estado, depois de duas horas arrumando, tirando tudo, né, Léo? Sim. Música Aqui são as coisas do Léo e da Fabi, aí, ó. São pouca coisinha, ainda tem coisa aqui embaixo. A gente não tem muita coisa, pessoal, que a gente colocou muito no porta-malas. Ah, estão vindo mais coisas. Tem essa mala, as malas nossas correm pra cá. É. Não, só uma, né? É verdade. Só aquela mala, o resto vai tudo aqui. Já vai? Tá liberado. Tchau, obrigado. Foi uma boa viagem pra vocês, a gente se vê no Brasil, tá ligado? Esposo larga a mulher com filho e cachorro nos Estados Unidos. Saiu pra ir no mercado e nunca mais voltou. Obrigado, hein, gente? E compra pão e nunca voltou. Nunca mais voltou. Ficou muito bom, hein? Obrigado. Foi bom e continuou. Tchau, até amanhã. É. Deixa pra trás, mulher, filho e cachorro. Com os desconhecidos aí. E aí, o que vocês acham disso, galerinha? A cara dos dois. Tchau. Tchau, amor. Tchau, filho. Cuida também. Dá notícias, né? Chegando lá. É, avisa. Vai de boinha. Talvez eu não parar pra assistir o jogo de palmeiras, hein? Ah, eu só pensei, só falei isso. Fica trazada, apertadeira, coisa. É, você já tá de casa nova agora. Já tá no lugar novo. E já tá com fome também. E aí, vamos mamar? E aí, né? Gostou da casa versão grande? E... Ó, lá vem o outro também. Vem, Guguinha, vem. Vem, vem aqui, ó. Vem. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Quer? A gente não vai tirar nada. Vamos, vamos mamar. Vem, Guguinha, vem aqui. Já me despedi do lado da Fabi, da Maiarinha, do Pietro e do Guga. Agora estou sozinho nessa empreitada. Vou pra Miami, 500 quilômetros. E vou levar vocês junto comigo, porque eu tenho vocês aqui agora. Vocês, Deus. Olha como é que tá a situação do carro. Tá desse jeito. Não cabe nada. Não sei aonde que eu vou dormir. Se eu for dormir, eu vou dormir no banco da praça, pensando nela. Pensando na Maiarinha. Então, vambora. Vamos pegar a estrada aqui, ir com calma e chegar lá em Miami e descansar. Tentar descansar um pouquinho, que amanhã de manhã a gente vai tentar colocar essa rua dentro do contêiner. Estou aqui solitário. Agora, sem a Maiarinha, sem o Pietro e sem o Guga. Sozinho, dirigindo 600 quilômetros até Miami de volta. Aconteceu isso, infelizmente. Vocês viram no vídeo anterior que eu fui mandar mensagem para o agente, falando que já estava em Jacksonville. E aí, ele falou que ia em 3 horas de Miami. Foi um probleminha de comunicação entre eu e ele. Os dois estão errados. Eu também estou. Enfim, não quero mais ficar remoendo isso. Mas estou dirigindo 600 quilômetros de volta. A Maiara ficou com o Léo e com a Fab. Muito obrigado, Léo e Fab, por esse acolhimento. A Maiara, eles vão para um Airbnb agora. Vão para um hotelzinho lá. E eu provavelmente vou dormir no mesmo lugar que eu dormi na empresa do amigo do Ricardo, lá da Califórnia. Então, ali tem água. Não tem como eu tomar banho. Mas ali fora tem uma duchinha. Eu vou tomar um banho lá, porque em Miami é quente durante o dia. Ali em Jacksonville, onde a gente estava, estava muito frio à noite. Estava fazendo 10 graus à noite. Estava muito gostoso de dormir. Só que hoje eu não sei se eu vou conseguir dormir, assim, tão bem quanto estava dormindo. Eu estou com o motorhome cheio de roupas, cheio de coisas, de malas. Botamos tudo que a gente tinha no Léo, no nosso. Então, está um caos esse motorhome aqui. Mas, enfim, a gente se ajuda. Eles estão ajudando a gente. A gente também está, de alguma maneira, ajudando eles. E a gente vai se ajudando, né? Estou aqui, em uma reta infinita, conversando aqui com vocês. Lembrando da nossa viagem, como foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu fico, às vezes, eu fico aqui e vou lembrando das coisas. De tudo que aconteceu. Dos momentos, né? Das pessoas que a gente conheceu. Dos lugares por onde a gente passou. Das praias da Costa Rica. Do vulcão que a gente subiu na Guatemala. Do tempo que a gente passou na Argentina. Um tempo maravilhoso. As trilhas que a gente fez lá em Alchaltem. Ali em Torres del Pá, no Chile. Gente, foi bom demais. Peru, Polômbia, Equador. Foi tudo bom. Foi maravilhoso, na verdade. Eu recomendo. A gente estava conversando, né? A Fábio falou de experiências nessa viagem. A gente acumula muita experiência, né? Momentos. Isso é o mais importante. A definição real de experiência. A gente viveu, sabe? É você sair do Brasil, pegar um carro, construir uma casa sobre rodas, viajar por todas as Américas. Dois anos, quase 800 dias, até mais que 800 dias na estrada. 70 mil quilômetros, é muita coisa. Então a gente viu muita coisa. A gente aprendeu muita coisa. A gente não sabia nada de mecânica. Acabou que a gente chegou na Alasca aprendendo quase tudo sobre o nosso carro. Hoje eu sei trocar tudo, faço troca de óleo, mexo na mecânica. Então a gente aprendeu, de fato. E muito obrigado a todos vocês que sempre estiveram aqui com a gente. Nos incentivando nos momentos bons, nos momentos não tão bons também, que teve vários, né? E por todo mundo que a gente conheceu na estrada. Então agora é uma volta, né? A volta do Brasil. É um novo projeto. É um projeto de viajar pelo Brasil, de construir um novo motorhome. Uma nova fase se inicia. Eu já estou bem falando isso faz tempo, né? Desde o Alasca, que o Alasca não é o fim, né? O Alasca é um começo. Pietro é um novo começo. É uma nova vida que a gente está vivendo na mesma vida que a gente vive. Então, estamos muito felizes. Muito felizes. Eu estou curtindo aqui, coloco uma música bem alta, vou lembrando das coisas. E é isso que importa, né? A gente viver, viver a vida. Viver a vida como ela tem que ser vivida, né? E trabalhar, se esforçar, se empenhar nas coisas. Criar metas, né? É muito importante a gente criar metas. Senão, a gente não vive, né? A gente só sobrevive. Então, é isso. Sem muita filosofia, senão começa a chorar aqui pra todos vocês. E a gente vai trocando estrada. Vou parar um pouquinho daqui a pouco pra abastecer, pra chicar as pernas. Descansar um pouquinho. Porque 600km de motorhome, eu estou indo a 90, 100km por hora. Vou devagarzinho. O carro está bem pesado ali atrás. Está muito pesado, por sinal. Então, eu vou devagarzinho. Uma hora eu chego lá e amanhã a gente tenta colocar essa van no container. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu encontro com a Maiara e com o pessoal. Chegando. Nossa, e o pior, gente, é eu andar de cima e não ter escada. Ou seja, vamos o Léo ter que esvaziar o motorhome. Inteiro, todas as malas. Escada acima. Nossa, e aí? Dá pra ficar uma noitinha? Senhor Guga, o senhor fica aqui agora? Sim, que veremos. E deixa eu mostrar pra vocês como está a situação atual aqui do nosso quarto. O Léo está editando. Pietro está aqui esperando pro banho. Guga está dormindo. Desde a hora que a gente chegou, ele segue dormindo. Fábio está ali tentando arrumar as coisas, organizar as coisas. É muita... Põe pra cá, leva pra lá. Tenta fazer caber e tem que tirar líquidos de mala pequena. Enfim, tem toda uma logística. Eu tenho que arrumar tudo isso aqui ainda. Estou esperando o Pietro dormir pra conseguir dar conta de arrumar isso. Né, meu amor? Você precisa dormir. E conta pra eles onde vai ser seu banho hoje. Conta. E papai não está aqui pra te dar banho de chuveiro. E a gente não trouxe a banheira dele. A gente não coube. A banheira é muito grande. Não coube nenhuma mala. Nem nessa mala que é grandona coube. Então o banho dele vai ser típico americano. Na pia da cozinha. A Fabi, muito precavida, tem um álcool aqui. Acho que é 90, né? Nem 70. É um álcool 90, bem forte. Já espirrei em tudo. Joguei água quente. Vou dar banho nele aqui. E vamos ver como vai ser. Primeiro banho de pia de cozinha do Pietro. Né, neném? É? É, porque é muito americano você, né? É, porque é muito americano você, né? Cheguei, pessoal. Tô aqui em Fort Lauderdale. No mesmo lugar que a gente ficou há um tempo atrás. Já são uma hora da manhã. Um e pouquinho da manhã. E agora tem que achar um lugarzinho lá pra dormir. Tomar as coisas aqui e tentar, né? Tentar dormir bem. Porque eu vou dormir pouco. Amanhã acordar cedinho. Agora, pessoal, é onde a brincadeira começa de verdade. Olha como é que tá. Olha isso daqui. Olha como que tá a situação dessa casa aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês terem uma noção. Uma, duas, três, quatro. Tem uma no banheiro. Cinco malas. Eu vou ter que me virar pra dormir logo na caminha do Guga. Ou, sei lá, colocar essas malas pra frente. Colocar alguma aqui também em cima no banheiro. Tentar colocar alguma em cima do cooler ali do Léo. E dar um jeito aqui. Sei lá, se der pra dormir no chão até... Que eu tô dormindo no chão, né? Só que tem a... Tem o encosto do deck ali. Então eu não sei se eu vou conseguir. Se eu for, vou ter que deixar o deck aqui do lado de fora. Ninguém vai pegar, tenho certeza. Mas vai ser duro aqui. Dormir nessa caminha do Guga aqui vai ser bem duro. Eu tenho 1,70m de altura. E aqui tem, sei lá. Tem nem 1,20m. Mas dá tudo certo. A gente... Um dia, né? Então ninguém vai morrer por ficar assim. Eu tô... Eu tô aqui, né? Em Fort Lauderdale, né? Na empresa do amigo do Ricardo. Eu vou acordar bem cedinho amanhã. Por volta das 6 horas da manhã. Vou passar em algum lugar, tomar um café. Porque não tem condições nenhuma de cozinhar aqui. Não tem mais nada. Até desliguei o gás lá já. Não tem nada aqui na geladeira. Só tem algumas águas pra tomar. E... E resolver a vida, né? Tem que resolver a vida. Eu vou... Não sei se... Pra tomar banho. Na verdade, eu vou ver se amanhã eu consigo pedir pra eles... Só deixar as malas aqui. Eu vou ter que tirar essas malas. Deixar ali na... Na casinha deles aqui. Que eu conheço o dono. E não tem nada. Não tem problema nenhum. Tá tudo lacrado com cadeado e tal. Mas ninguém vai fazer nada. Tomar um banho, né? Pelo menos. Pra ir de banho tomado. Porque sem banho... Hoje eu não vou tomar banho, não. Vou ser bem honesto com vocês. Não vou tomar banho. Mas amanhã de manhã eu tenho que tomar um banho, né? Pra passar o dia. Porque é calor aqui em Miami. Isso sua muito, né? E é isso. Eu vou deixar aqui pra vocês. Dar uma olhada como que vai ficar essa casinha pra eu ir dormir agora. Eu vou deixar aqui pra vocês. Não é que eu vou conseguir dormir no chão esticado? E eu achando que eu ia conseguir... Eu ia ter que dormir aqui na cama do Guga. Mas não. Vou dormir no chão, galera. Do jeito que eu tava dormindo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Ainda falta colocar o encosto do deck. Vou ver se eu coloco aqui assim meio que de travessado. Não sei se vai caber também. Mas qualquer coisa eu coloco ele aqui em cima. Ele vai ficar desse tanto aqui, ó. Mais ou menos até aqui, eu acho. Mas pelo menos amanhã eu consigo tomar um banho aqui, ó. E também fazer minhas necessidades, né? Usar um porta-pote. Porque aqui não tem banheiro. Então fica ruim, né? A outra mala do Léo também ficou aqui. Amanhã quando eu for pra lá, eu coloco tudo de volta aqui pra baixo. Não vai dar trabalho nenhum. Demorou o quê? Dois minutos? E pelo menos eu tô feliz. Que eu vou conseguir dormir esticado. Vai ser tranquilo. Nossa, ainda bem. Eu tava preocupado. Depois eu vim pensando aqui. Falei, não, acho que vai caber sim. Eu coloco as malas aqui em cima. Coloco tudo ali. Tem espaço ali atrás. E eu deixo livre. Só o encosto do banco que eu vou me virar aqui pra ver. Talvez até deixe aqui do lado de fora. Ninguém vai pegar. Ou coloque até em cima do carro. Pra fingir que tem um encosto, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. A verdade é que eu já até arranjei o lugar pra o encosto ficar. Vai ser dentro do banheiro, galera. Ele cabe aqui, fica em pézinho assim, ó. Se eu quiser tomar banho, eu tiro ele e coloco ele aqui em pé. Nossa, saiu melhor do que o esperado, viu? Muito melhor do que o esperado, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Veja onde que eu vou colocar, ó. Se ele passar, né? Eu acho que ele passa, sim. Ai, tomara que passe. Nossa, passou na medida. Ai, passou na medida. Que belezinha. Olha só. Que beleza. Passou na medida, galera. Chegou aqui o grande dia, pessoal. São sete horas da manhã. Eu já tô arrumando todas as coisas. Não sei se eu deixo as malas aqui, se elas vão cair. Eu acho que tá muito pesada pra cair. Mas mesmo assim eu vou colocá-la no chão, melhor, pra não machucar nada. E já tô indo pro porto. Antes disso eu vou passar lá no hotel pra deixar todas essas malas. Vamos tranquilos. Vai dar tudo certo. Hoje a gente finaliza tudo isso daqui e tira um peso grandíssimo das costas. Tem, como você sabe, essas coisas de porto demoram muito, container. Pelo menos lá em Cartagena demorou demais. E eu tô um pouco ansioso pra fazer tudo isso acontecer logo. Vou arrumar aqui as coisas e partiu. Vamos lá. Bora, partiu. Olha esse carro cheio de mala, todo carregado. Ontem eu não consegui mostrar pra vocês aqui no caminho, mas olha como é que tá isso aqui. Pesado, pessoal. Garrapo muito pesado. Vamos lá. Aqui ainda tá dando 50... 59 minutos. Uma hora até o hotel. Uma hora, 59 quilômetros. Depois eu acho que do hotel ali pro porto é mais... É... É mais perto. Então vai ser mais tranquilo. Que você, por quê? Não é? Porque você, por quê? Porque você, por quê? E let's dwell upon The darkest hour they say Is just before dawn Yeah Pronto, as malas ficaram pertinho com a gente, bora Pessoal, eu tô indo pro Porto aqui agora Provavelmente eu vou ficar o dia inteiro lá Muita coisa, muita burocracia, demora bastante Esse vídeo tá muito longo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui No próximo vídeo vocês, com certeza vocês saberão Se deu tudo certo, como que a gente vai Quando que a gente vai pro Brasil, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like Compartilhe esse vídeo com os amigos Isso ajuda muito a gente a continuar viajando E levando vocês a lugares incríveis de motorhome Nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita aventura Valeu pessoal! E aí 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 Just before dawn Just before dawn